Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Casar e sejam bem-vindos a mais um episódio de Horizon Forbidden West. No último episódio tivemos a livrar fuçangas da mina, da entrada da mina, salvo erro, e tivemos aqui a encontrar-nos com o Erend, onde tivemos aqui a fightar com os fuçangas, que estão ali mortos, onde o Erend levou de um fuçanga uma cornada que ficou lesionada, está todo afanado dos cornos, e de resto, hoje temos que ir ter com o Ulvan, salvo erro, é, temos que ir a Mineralia, falar com o Ulvan, para explicar esta situação, ou seja, para lhe dizer que isto já está tudo feito, e provavelmente para apitar o apito, uma merda assim qualquer, acho que é isso. De resto, basicamente é isso. De resto, é isso pessoal, não se esqueçam, subscrevam o canal pessoal, deixem aí o vosso like, se estiverem a gostar dos vídeos, deem aí um apoio ao canal, e acima de tudo, e acima de tudo, divirtam-se, que é isso que interessa, no fundo. Ok, temos aqui mais umas máquinas, nós temos que ir para ali, e é para onde a gente vai, vamos falar então lá com o Ulvan, para ali, para ali. Pá, entretanto, vamos fazendo aqui umas missões ECS secundárias, acho eu, vamos fazer aí umas missões ECS secundárias, alternando com as principais, claro, e basicamente é isso, espero que estejam a gostar pessoal, espero que estejam a gostar deste jogo, este jogo está incrível, está espetacular mesmo, o 1 já curti bué, e agora este, o 1, o Horus and Zero Down, já curti bué, e agora este também está incrível. De resto, não consigo fazer flechas de ácidas, portanto, tenho que usar as normais, tenho que ir usando as normais, porque das outras não consigo fazer. Aqui foi onde apanhamos o armadilhador, já temos um armadilhador, mas isso já no Zero Down também tinha, eita, e agora vamos então a Mineralia. Será que eu consigo? Não. Isto não tem nada, estas máquinas não têm nada, eita. Ah, não tem nada. Ah, tenho aqui outra entrada, porra. Está na hora de o Alvante soprar o apito? Depois leva o Voadis a só o posto. Mas nada, siga, vambora. Sem paf, vambora nesta merda. Ah, isto tem muita vida aqui, tem mesmo muita vida aqui. Conversar com o Dilá. Desculpa, Ruiva. Está fechado. Está fechado? Pronto, está fechado, está fechado. Está fechado, está fechado. Tenho alguma coisa na cara? Tens? Tenho alguma coisa na cara. Ai, o que era, é sério? Ok, onde é que está o burro do Alvante? Acho que este burro estava para aqui Algusnera, não era não? Ah, o Alvante meu. Eu não sei onde é que ele anda. Onde é que está o burro do Alvante meu? Ah, é aqui. Está aqui embaixo. Ok, aqui uma gravaçãzita. Muito rápida. Isto não tem nada? Não. Oh, Besonta. Onde é que estás? Estás aí? E aí? Tu e os carros... Tu e os carros. Tu não pareces ter uma grande opinião do magistrado? Bem, eu recuso-me a ser simpático para... Isto já tínhamos visto. É, já tínhamos visto isto. É, já tínhamos visto isto. Intimidados e bastante explorados. Mas que nobre. Nobre? Ha! Nasci com o martelo na mão. Certo, certo. Nunca ninguém me deu coisa alguma, nem deu nada de mão beijada. Tudo o que obtive foi fruto do meu esforço. Correto. E onde está esse martelo agora? Bem, o peso da liderança obrigou-la pôr-me de lado. Os carros já não correm risco, mas exigem que bons Ozerum arrisquem a sua própria vida lá fora. Alguém tinha de bater o pé e dizer basta. Claro. Ei, sopra lá a merda do apito, anda. Eliminei todos os foçangas. Oh, a sério? Agora que já recuperaste o choque, hora de sobrar o apito. Já recuperaste o choque. É lá, calma aí. Terei de enviar alguém para confirmar isso. Para ter a certeza de que o Vale é seguro de novo. Sério? Não deve demorar mais do que um dia. Ou dois. Não. Sopras o apito agora. Antes que levas-nos cornos. Estão a falar de Zózara, minocentes, de certo que o ligeiro adiamento. Ou fazes isso agora, ou faço eu. Ah, eu sabia que eras capaz. Amigos, juntem-se. A salvadora de Meridiana conseguiu outra vez. Os foçangas foram derrotados. Tu. Mas... Soprem ao pito. Mineralia vai voltar a trabalhar. E aí? E aí? Estão todos contentes. E o Odent aceitou pagar pessoalmente a todos os trabalhadores que perderam salários. Yeah! Assim está melhor! Boa! Uh! Boa! 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 Não tens uma embaixada para onde ir? Sim. Acho que sim. Desbloqueaste os comerciantes. Já podes comprar equipamentos novos, recuper provisões e vender objetos desnecessários. Podes vender os objetos na categoria que têm valor comercial, sem problemas. Há vários tipos de comerciantes. Os costureiros vendem roupas protetoras, os caçadores vendem armas poderosas, os hervanários vendem possuições valiosas, os cozinheiros vendem comida que reforça as habilidades. Outros comerciantes vendem objetos únicos, visitas sempre que os encontrares. Ok. Então parece que tinha tudo bloqueado. Agora que o Mineralista volta ao trabalho, os comerciantes devem poder negociar. Ok. Parece que tinha tudo bloqueado. Devia ver se tem alguma coisa útil antes de enviar o Voadis para só o posto. Certo. E sendo assim, já tenho esta porcaria mais ou menos toda aberta. Ok. Isto é o quê? Máquinas ao ataque iniciante, hervanário, costureiro, boa. Isto é o quê mesmo? Vá até o limite. Conversa com o Voadis. Ah, ok. Tenho que conversar com o Voadis. Certo. Mas antes de conversar com o Voadis, vamos só dar aqui uma vistinha de olhos. Visto que desbloqueei aqui qualquer treta. Só te trouxe coisas boas, ruiva. Já que colocaste o apito a funcionar? Ei, estou há dias à espera que consertes o meu martelo. Mas ainda não fizeste nada de útil como livrares-te de fusão, mas o fizeste. Pois é, não. Estás à vontade. Prometo que não te irás desiludir. Certo. Ok. O que é que tens para moar? Arco de caça flamejante. Ok. Isto é o que eu tenho certo, não? Ou estou enganado? Arco de precisão. Ok, ok. Custo, certo, certo, certo. Não. Isto é o que ele tem. Ok. Ferramentas. Conjuntos de viagem rápida. Bombas de fumo. Armadilha de ácido. Armadilha explosiva. Não, isso também não quero. Recursos. Tem os galhos. Tem estas tretazinhas todas. Bacano. Comprado de volta. Volta, ok. Volta quando quiseres. Agora consertas o martelo. Eu conserto ferramentas. Mas não te conserto a ti. Pronto. Ok, daqui é isto. O que é que tu... O que é que tu vendes? Roupas. Explorador Osram. Ok. Bocado feiote, não? Tá com silêncio. Infiltrador. Roupa icónica. Feita a medida. Cás. Atrás de viagem de criado. Bate a cor para... Não, por enquanto vou ficando assim. As minhas armaduras podem ajudar. Podem. Eu, por enquanto, vou só ficando assim. Ficar só assim que é para ver o que é que isto me dá. Eu não tinha aqui uma missão com o cozinheiro aqui da área. Este gajo, não é? Ainda não tenho as merdas todas. O que é que me falta, meu? É, é melhor ir andando. Certo. Ok, mas o que é que me falta... Isto é... Qual é que era? Missões. É que está até para voar, diz. Ok, opcional. Não, recados. Uma pitada. Acho que é esta. Ok, vá até o local dos ladinos. E onde é que é o local dos ladinos? Mal que pergunte. Eita, arietes. Zona de ladinos. Pai, Deus, ficam. Acampamento. Viajar. Viajar rapidamente para o acampamento. Gostaria de ver um conjunto de viagem rápida. Com... Ah, está. Ok. Temos que ir ver aqui de uns ladinos. Para quê? Não faço ideia. Ladinos, ladinos, ladinos. Ok, mas o que é que eu me pedia na missão? Então, recados. Vai até o local dos ladinos. Ok. Certo. Onde é que é o local dos ladinos? Ah, mais uma vez. Ah, é para aqui. Então, temos que ir para aqui. Certo. Ok, ladinos. É para aqui. Bora. Ladinos. É para aqui. É para aqui. Será que eu preciso de alguma coisa dos ladinos? Isso deve ser rápido. O Onyx. Sério? Eita. Animal. Ponto. Ok. O que é que eu precisava dos ladinos? Ainda não percebi. Certo. Eu estou no local dos ladinos, já. People, não entendo. Não sei o que é que é para fazer aqui. Não faço a mais pequena ideia. É, vim até aqui. É para fazer o que? Não sei. Pronto. Está resolvido. Vamos voltar outra vez. Vamos fazer a nossa missão principal. O que é que nós tínhamos mais aqui de missões? Principal opcional. Serio. Vai até a mina. E... Fum. É que sério, mano. Mas eu já estive aqui na pedreira, meu. Como assim? Eu já estive aqui. Eu já estive aqui. Salvador. Salvador, és tu? Pela forja. Eu estive lá. Em Meridiana. É uma honra. Ainda bem para ti. Hehehe. És um pouco parecida com a Salvador. Mas mais baixa. É. Se calhar não sou ela. Estilada como sempre. Bom, não entendi. Não entendi o que é que era para fazer aqui na mina. Isto é a mina, certo? Estou enganado. Não me está a correr muito bem. E tu? Mineral e a solpojo. People, não consigo perceber o que é que é para fazer aqui. Eu estou cá. Mas eu já aqui uma viagenzinha. Escuso de... O que é que temos aqui mais para... Para ver. Ah, estão para escorregar. Esta não tem nada. Está fechado. Esta não tem nada. Mais, 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 mais. Bem, vamos à principal então. Vamos ter que o voar disso. Ver o que é que ele tem para a gente. Andar numa linha mais ou menos reta. A gente tem uns bebados do cara a servir. Ei, essa é a caçadora de máquinas, Nora? Não, não. Ora bem, o que é que nós temos aqui no depósito? Temos aquela treta. Vê, vê, vê. O bagas também temos. Temos muita coisinha boa. Está certo. Na onde? Na nalga? Na nalga é? A areia está obsunta. O caminho para o sol posto está desimpedido. Mestre. Não sois a vanguarda do Erend. Só sairei daqui quando o capitão disser... Quando eu tivesse eliminado todos os foçangas. Que já fiz. Ordem do capitão. Então estão bem. Amassados, mas a respirar. E à tua espera, mais à frente. Mas... Mas eu... Eu... Eu era suposto ter três escovas. Vou para o sol posto, vó diz. Como disse a Eloy, ordens do capitão. Podes ficar aqui. Abandonado? Com a ralé? Não me parece. Parece que vens comigo, então. Encontramos-nos lá, Eloy. E aí, oh Zé. Vais a andar assim? Corre. Aseguraste a passagem para a embaixada. Boa. Ok. Ok. Vamos explorar primeiro um pouco melhor o temor. E talvez levar a Petra a beber um copo. Ih, é verdade a Petra. Você quer ver se encontra a Petra? Ah, vamos explorar aqui um bocadito. E... Eita. Ou seja, o que é que nós temos para fazer agora? É... Ei lá. Passou o posto, ok. Que é onde vai ser se calhar feita aí embaixo. Fechada. Ok. Isto é uma mina de quê? Caminho bloqueado. Falta ferramentas necessárias. Vamos ver o par de zoninho. Isto é... Desconhecido, desconhecido. Certo. Isto é aqui. Espera aí. Isto é o quê aqui? Nova missão. Ok. Tenho aqui mais duas missões. Nova missão e nova missão. Ok. Vamos então fazer estas missões e aquelas aqui. Que isto deve estar para aqui, provavelmente. Não é para só o posto. Ok. É a principal. A embaixada. Certo. Opcional serilho os coisos. Vai para a mina. Vamos marcar isto. Andaria mais depressa se encontrasse um ariete para converter. Espera aí. Não, estúpido. Está aqui. Viagem rápida. Ok. O que? Para a mina é aqui? Certo. Ah... Caverna submersa. Caverna submersa. Ok. Isto é o quê? Esburacadores. Ok. Acampamento. Certo. Isto é para a pitada de coragem. Ok. E temos que ir para ali para a mina. Ok. Vamos então fazer assim. Vamos viajar para aqui. Vamos viajar para aqui. Pronto. E daqui então vamos fazer... Onde é que eu estou? Aí é naquele início. Já. Ok. E daqui? E daqui? E aí é naquele início. E aí? E aí? E aí? E aí? Mas realmente, se apanhasse um bichinho daqueles para montar e ir, era melhor. Havia acho que era para aqui que havia, não é? Estes gajos aqui. Ladinos, o meu deve disse que podia encontrar um painel de metal nas espelhas de Zucata. Ele é da mãe, estava sempre a dar no nosso dinheiro. E tinha que morrer, não era? Até te ficaste sem ter vida. Ah, não é que sério. Ok. Ladinos, o meu deve disse que podia encontrar um painel de metal nas espelhas de Zucata. São boés, meu. 3, 4, 5... Não, não vou estar a enviar com estas merdas. Tem que ver se os mato um por um, senão estou tramado, porra. São muitos, pão. São muitos, pão. Isto ajuda. Um, dois, um, dois, um. Um, dois, um... Tchau, tchau, tchau. Tchau. Então, como é que me acertas? Ok, tenho de procurar um painel de metal nas pilhas de sucata. Olha, mete lá vidinha. Ai eu não tenho, como assim? Gastei tanta vida? O Onyx, gastei assim tanta vida? Ah, mas eu já andei aqui. Espero que o sabor disto seja tão bom como o aspecto. Ok, está de vida. Isto também não tem nada. Estou a dizer, mas as pilhas de sucata já não tem nada mano. Já foram todas chequeadas. Como assim? Estou tramado com isto. Não sei o que é que é de fazer a isto. Mas como é que eu vou conseguir aquela porcaria? Isto já foi tudo saqueado. Vou olhar isto na mão. Ainda não percebi. Já foi tudo saqueado meu. Oh, isto está saqueado. Ah! Eu acho que já tenho tudo para o Milduff. Pronto, maravilha. É calha bem. Preciso de uma boa refeição. Ok, então está feito daqui. Pronto. Daquela não já está. Entrega as provisões para o Milduff. Ok, está feito. A pitada de coragem. Agora. Não. Isto já está. Sai fora. Ok. Opcionais. Cheiridos profundos. Vai para a mina. Vamos para aqui. Que é a Wera. Então. Não. Sai. Minas missões. Não. Mapa. Ok. Tenho que seguir para ali. Para ali. Ok. Entretanto apanhar aqui. Umas virinhas. Que já foi tudo à viola. Bem, tenho que ir a pé. Não é não. O que é que? O que é que me está a ver? Okay. Ok. Venham apanhar! Ok, este já foi Ok 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 Esta deve ser a mina de que o Arnaf me falou Parece que os mineiros estão em perigo Eu sabia que era uma operação da treta desde o inicio Eu sabia Pronto Posso reabastecer a minha bolsa com isto? Não sei quantos ficaram feridos Aquele parece ser o capataz do que o Arnaf falou Devia ir falar com ele Conversa com o capataz Isto é o capataz É o capataz Onde é que está o capataz? Está para aqui algo... Ah é este burro Estás bem? Eu... Eu estou bem Obrigado Corvent Corvent O Arnaf enviou-me Sou... Não... Agora não Eita... Calma Calma O que aconteceu? O que aconteceu? Explosou na mina A água inundou o sítio todo Alguns dos meus homens estão... Ainda estão lá e eu tenho mesmo de ir Já fizeste que chegue Estás ferido? Estás ferido? Eu... Sobrevivo Os outros... Por favor Quantos ainda estão lá em baixo? Corvent Quantos? Quantos? Dois... Dois eu acho... Mais dois... Farei o que puder... Tá mas espera aí... O que é que causou a explosão? Nós não temos muito tempo Tenho de saber exatamente o que sucedeu Usamos explosões controladas Para abrir... Novos veios na montanha Uma deve ter corrido mal Não posso... Tenho de ir Cuida dele Cuida dele Vou ver os outros Obrigado Bem... Vamos então lá para a mina Ver o que é que... Se conseguimos salvar mais dois gajos Que estão lá para dentro Isto não tem nada aqui? Não, 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 não Sais daí não? Lou Estreito Carmezim Isto... Carmezim Ok É melhor buscar os dois mineros Rápido Rápido e com bons modos Oh shit Sério? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Os mundos... Um deles não parece estar muito bem Ok... Those mundos não parece estar bem Não tem nada Não tem nada Bem-vindo. E bloquearam o poço de Ternasco. Isto começou a inundar à velocidade a que eu bebo uma jola. Mal consegui arrastar-nos até aqui. Alguma coisa está a manter a água dentro dos túneis. Em que estás a pensar? Tenho uma ideia. Há mais explosivos? Tu estás doida? Já. Ainda deve haver algo lá em cima, mas... vais precisar destes fusíveis. E tu estás doido? Não te podes mexer. E eu não te deixo aqui. Ela não consegue piorar a situação. Não saiam daqui. Ok. Tenho de descobrir o que bloqueia a conduta da Ternasco. Draga a mina em contra o bloqueio. E arrebentar com aquilo. Esperemos que sem desabar a mina em cima de mim. Então... E agora é para ir mesmo para onde? Há destroços a bloquear a conduta. Se conseguir alcançar aqueles explosivos no trilho, talvez consiga arrebentar o bloqueio. Certo. Agora, para que é isso, ó, urrinha? Isso também deixa eu estar para onde. Ok, 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 ok Ok, mas eu daqui não consigo fazer nada Mas daqui também não Mas o que é que querem que eu faça daqui? Ainda não percebi Cláudio de provisões Guindaste de madeira Ok, tenho que Mas isto não chega lá Como assim Fodiu-me a caixa, certo? Foi isso? Fodiu-me a caixa Ok, e daqui o que é que devemos? Ok, vou tentar ir aqui Ok, e ok Se quer ver o que é que devemos parar aqui Pode ser que tenha uma escada Uma merda qualquer Certo Lavei algum suor E agora o que é que é para fazer Que ainda não entendi Não Não Aqui não consigo Correto Aqui também não consigo WTF Ok Ok, tem que ir para aqui Certo Não, aqui não dá nada E aqui também nada dá E aqui também nada dá Deu, deu Mas acho que não era para aqui Mas eu tenho mesmo que ir para onde que ainda não percebi Ok Ok, ok, ok Não, sobe Isso Aqui não há nada Não há nada, não há nada, não há nada Correto Certo Espor aqui a dois Se encontrar o caldo é não certo Posso aprender a converter esta máquina Está bem filho Mas isso é lá mais para a frente Então, mas eu nem sequer consigo A sério Mas o que é que eu tenho que fazer aqui Eu nunca consigo fazer nada Tenho que seguir para aqui Talvez consiga nadar sem ser vista Não há nada Não há nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos ver onde isto vai dar. Tchau. Tchau. Não dá. Tchau. 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 Já já estão todos. Tão? Tchau. 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 um cofre ali mas eu não consegui lá chegar e já nem sei onde é que ele estava faço-se a mínima ideia vamos então ver como é que os minas estão solta o puxador e afasta-te para puxar o ela está a ficar ao norte não podemos afirmar Obrigado, miúda. Regressa ao Corvend. É melhor dizer ao Corvend que os homens estão bem. Encontrei os dois de que falaste. Estão a salvo, mas devem precisar de ajuda. De resto, estão todos? Sim. Nem quero pensar no que teria acontecido se não tivesse desaparecido. Eu sabia que estávamos a rebentar demasiado, mas quem mandava aqui, o Olvend, só pressionava e pressionava. Tentei proteger a minha equipa das constantes exigências todo o santo dia. Eu devia ter sido mais forte. Apoiaste a tua equipa quando precisaram de ti. Tenho de contar para alguma coisa. O Olvend pode ameaçar-me o que quiser. Eu não vou deixar que o meu pessoal volte às minas. Vais ficar bem? Sim. Eu agora trato disso. Deve-te ir uma caçadora. E está feito, pessoal. O Olvend é recorrente. Sim. Não pode ser bom sinal, mas se é de mais tarde, alguém vai ter de lidar com ele. Ok. Ok. Desbloqueamos uma pintura facial. Sim, senhora. E está resolvido. Fizemos já esta missão Zeca da mina. Que acho que era opcional. Sarilhos profundos. E para o próximo episódio, ou seguimos já esta, mas se calhar ainda vamos fazer esta para procurar foçangas a oeste da pedreira. Porque eu acho que já fiz isto, mas pronto. Não ficou registado. Não sei porquê. Enfim. Depois logo o vemos. Mas fica já marcada. De resto, de habilidades, temos 11. Ok. O que é que a gente pode aqui na parte da caçadora? Concentração profunda. Não. Não vamos para aqui. Vamos para aqui. Sobrevivente. Regeneração ferida. Recupera as vidas automaticamente mais depressa quando estás num estado de crítica. Parece-me bem. Parece-me bem. Isto não é que depois tem que se desbloquear tudo, pessoal. Mas pronto. Defesa ferida. Resistes a mais danos quando estás num estado crítico. Ok. Também me parece muito bem. Ok. Agora. A guerreira. O que é que temos de guerreira? Isto é. Explosão cinética. Habilidade ativa. Primeiro ataque ao inimigo corpo a corpo para armazenar. Ok. 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 Podemos desbloquear isto. Perfeito. Guerreira Nora. Forte combinação de luta corpo a corpo. Tradicional entre guerreiros de Nora. Util para derrubar máquinas pequenas e atordoar máquinas maiores. Coisas. De certo. De certo. Rompe bloqueios. Quebra imediatamente a guarda com arma de um inimigo. Deixando-o no arado gala ataques. Bem, podemos desbloquear Ok Isto não dá ainda O que dá é isto Explosão cinética, não Agora vamos Armadilhadora, não Caçadora Concentração profunda Não uso muito isto Sou sincero Recuperas a concentração mais depressa Primeiro Eu não costumo usar isto Infiltradora Não, ainda falta este Ataque silencioso Ok, também posso crer Ataque de longe Fortivo mais, causa mais Dano de impacto A distância de não fortivo Certo Laceração furtivo Causa mais dano de laceração Em modo furtivo É bom Esta parte aqui é muito boa Ataque silencioso curativo Recuperas vida enquanto usas Ataque silencioso Ok Ok Deixa-me ver agora aqui Mestre das máquinas É o que Proteção é montada Sofres menos dano Quando montada Para montar uma máquina Convertido para mim Ok Eu vou deixar estes três Eu vou deixar Se calhar estes três Aqui na parte da caçadora O que é que tenho? Apai Concentração profunda Isto depois Disparo alto Estou aqui numa habilidade Burabepel Regeneração de concentração Não me interessa muito Aqui na infiltrador é bom Sobrevivente também não é mau Isto aqui é o que Agora Isto aqui já é dois pontitos Disparo uma bomba explosiva Quando fica mais forte A cada salto E aqui é Retalhador Destruidor Pois é Não tenho nada desta merda ainda Vamos ficar com estes três pontinhos Ainda ali para distribuir Depois Talvez para o próximo episódio A gente distribui isto melhor Ok De resto Vamos ficando por aqui pessoal Hoje estivemos a ajudar aqui Dois marmanjos a sair da mina Estão a querer pedir alguma coisa Mas vamos ver para o próximo episódio E fizemos E fizemos ainda aquela missão zeca Da Da Opcional Não Dos recados Que é a pitada de coragem Ainda temos que ir lá ao gajo do Do restaurante Para Para ele nos dar Comida Acho eu Uma treta assim qualquer De resto Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Não se esqueçam Subscrevam Deixem o vosso like E até à próxima Não se esqueçam 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 Não se esqueçam